Bom pessoal, acabei de depositar 100 reais na carteira Steam Pra gente gastar no passe da nova operação armada Mas vamos ver antes de tudo se vale a pena, se compensa Qual o motivo de eu estar gastando esse valor na nova operação Se vale a pena, se não vale Pro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear Huh? What? Thanks, man! I owe you one Have fun waiting for the next one, loser! Keydrop into the new game with new skins E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem Hoje estou dentro do meu Counter-Strike 2 aqui Com o passe Armory Pass Basicamente, pra quem não sabe Tem muita gente que não entende sobre esse passe Se vale a pena você comprar Porque ele é muito caro, mano E tem gente que, pelo menos que me acompanha no canal Tem muita dó até mesmo de comprar o jogo O status de atualização Prime Porque basicamente acha extremamente caro E etc, parará parará E eu já fiz algumas vezes aqui no canal Explicando por que que vale muito a pena você ter o Prime Então eu não vou entrar nesse detalhe Mas agora eu vou entrar no detalhe do passe A gente vai comprar ou não Então isso aí vocês vão ver durante o vídeo, tá? Bom pessoal, a primeira coisa que eu selecionei pra mostrar pra vocês aqui Sobre um grande entendimento que eu tenho sobre essas operações Tanto na passada quanto atual, etc É o seguinte A gente, quando compra o passe Vai ter algumas coisas pra gente fazer, tá bom? Que eu vou mostrar tudo pra vocês nos vídeos aí recentes e próximos Então já peço pra vocês Que se caso vocês gostarem do vídeo Ou aqui do canal da minha pessoa Que se inscreva nesse canal, mano É muito sonho chegar no 100 mil inscritos de coração mesmo E essa batalha não tá sendo fácil E olha, eu não tô desanimado Mas é complicado Porque muita gente assiste os vídeos Não deixa o like Não se inscreve E tipo assim, algo que é de graça, tá ligado? Então se você puder fortalecer Tamo junto, irmão Você é... Tá? Então vamos lá, pessoal Basicamente vocês estão vendo essas skins aqui Sim, essas skins vocês vão poder Estar basicamente dropando, tá bom? E tá ganhando, vendendo ou qualquer coisa Essa M4 é a famosa M4 degradê Pra quem não conhece ou não tá ligado É uma M4, cara Que tipo assim, totalmente foda, tá? Pra quem conhece o CS2 Conhece o CSGO Ou conhece sobre algum ponto de skins Sabe que a skin fade É uma skin que sempre foi muito cara dentro do jogo Então se caso o senhor dropa uma skin dessa Cara, com certeza você vai tá ganhando aí Você nem precisa vendê-la agora Se você quiser, você pode vender As skins vão tá saindo extremamente mais caras Mas assim, cara Eu não venderia, tá? Eu acho que eu ficaria pra mim Eu não sei que o valor fosse extremamente caro, né? Mas acredito que vai ser tipo mil e pouco Dois mil Sei lá, mais ou menos o valor dessa M4 Mas mais pra frente Essa skin vai valorizar o rolê Ainda mais dependendo da quantidade de fade Que você pegar, tá bom? Porque tem tudo essa questão Porque às vezes você pode pegar uma 100% fade Ou 95, 50 Tem tudo isso, tá bom, pessoal? É uma skin que foi muito esperada E olha, outra coisa São várias skins legais Principalmente, por exemplo Essa Glock aqui, irmão Olha essa Glock Axie O CS tá passando o nível da criatividade Tá? Tá se tornando jogos mais assim Meu amigo Essa casinha é uma caqui Cara, olha só Ela já tem umas coisas holográficas Como vocês podem ver É uma skin colorida Que não precisa tanto de adesivos Mas, né? Olha isso, mano Chegou muitas skins coloridas dentro do jogo E principalmente também Eu ainda não tenho informação Se esses itens são negociáveis Compráveis Cara, olha Ah, dá pra previsualizar, mano Que loucura Olha como é que fica nas skins Tá vendo, pessoal? Bacana, mano Olha só Os chaviros como é que fica nas skins Eu achei bem fantástico Eu achei bem legal Tipo assim Pô Eu não sei se também Se vai dar pra tirar Colocar a hora que quiser Tá? Mano Mas é muito fantástico Esses chaveirinhos Também tem os chaveiros agentes Né? Os salsichas Por aí vai E agora Eu acredito que você pode comprar Por item de edição limitada Assim Olha Eu vou ser sincero Não sei se eu Compensa comprar esse item Pelo fato de que é um item Que muitas pessoas Vão comprar o passe E já vão basicamente Né? Tá comprando essa skin Ou coisa Não tem um valor no mercado O mercado não tá sobrecarregado Mas assim Eu sei lá Se você quiser um bagulho de garantia De lucro Pode pegar isso aqui Mas Você também Se você gasta seu saldo E pega qualquer item desse aqui Por exemplo Olha essa Desert Eagle Irmão Não sei quanto que ela tá valendo agora Mas ela vai valer muito 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 mesmo E vou comprar essa brincadeira aqui Pra gente ver De qual é que é 90 reais Mano Não é pra amador Essa brincadeira Tá? Então vamos ativar aqui Ó Ganhe crédito Ao jogar E ganhar em XP Tá ligado? Basicamente você pode ganhar os créditos Eu acho que Olha aqui mano Que legal Quanto mais passes você comprar Mais crédito você consegue E pelo que eu entendi Dá pra você comprar Cinco passes Ao mesmo tempo Tá? Não tem muita E o segredo pra você ganhar É só você progredir Ganhando XP Não tem muito É isso aí Você tem que jogar o CS Tá? Inclusive é importantíssimo Isso aí Tá? Tem que jogar o CS Pra você ganhar os pontos E basicamente Vocês vão Trocar por as skins E Ah como deno eu consigo Você pode jogar no especial Tá bom? Você pode jogar Competitivos também Competitivos Acredito que também Dropa São coisas competitivas Muitas pessoas Em operações passadas Estavam jogando Basicamente Corrida armada Mata-mata Até mesmo deixando 24 horas por dia Rodando Os caras tipo Colocam Um Um peso Em cima do espaço Ou da negócio O cara fica rodando Tá ligado? Tem até um comandinho Que tinha Mas eu não sei Se basicamente O pessoal Tiraram essa função Não Tá? Mas Resumindo é isso A gente comprou O passezinho aqui Não deu nada De interessante Pra gente Não Tá? A primeiro momento A primeiro momento Se eu quiser comprar Ou ganhar alguma coisa Vai ser no máximo Isso aqui Obter um item aleatório De um adesivo De criação de personagens Tá bom? Isso aqui A gente pode ganhar Basicamente Mas assim É algo que Na minha concepção Não compensa Tá bom? Também tem as caixas Pessoal As caixas dessa operação É uma caixa nova Caixa da galeria São skins Por que Que tá chamando Caixa da galeria Porque são skins Que são Do mercado Da Steam É muito louco Né pessoal Só de pensar isso A galera Da Steam Fez várias skins Em vários modelos E muitas Foram aceitas E estão Você pode Basicamente Pegar essas caixas Vendê-la Ou até mesmo Abrir Mas assim Sendo bem sincero Pessoal Não sei se compensa Tá bom? Não sei se compensa Porque Além de você pagar Os dois Estrelas Você vai precisar Pagar a chave Também Então é 13 reais Mas aqui A abertura Não sei se compensa Eu acho que compensa Você direto Usar aqui O seu saldo Abrir Sem precisar Ter chave Nenhuma Somente Utilizando O saldo Aqui Do acernal Tá bom? Muito em breve A gente vai estar Juntando esses pontos E vai estar Gastando tudo Ao vivo Com vocês Se inscreve No canal Para você não perder Nenhuma dessa próxima Update Nossos créditos Para ver se a gente Vai ganhar algum item legal Ou coisa do tipo Valer a pena Vale muito a pena Porque Esqueci tanto de comentar O porquê A gente só explicou Os benefícios Mas não falou Se realmente vale a pena Ou não vale Então Resumindo tudo Isso aí Pessoal Se vocês Jogarem o jogo Vai valer a pena Porque vocês vão ganhar Os créditos E você pode Ganhar skins Extremamente caras Tipo Que não vai nem Encoçar no valor Que você gastou No passe Por exemplo Se você ganha Pelo menos Uma Glock Dessa aqui Mano Eu tenho certeza Que essa Glock Vai ser super Super caro Aí Tá bom No Counter Strike 2 Porque Olha a qualidade Dessa skin Não precisa nem Ficar entrando Muito em detalhe Sabe Mas Resumindo Essa questão Aqui Se vale a pena Não O bem tardar É isso aí Vale muito a pena Tá bom Mas pra você Que vai jogar O Counter Strike Eu no caso Vou começar A jogar o Counter Strike 2 Aqui E por sinal Eu vou tentar Aproveitar E fazer Uma série Jogando Competitivo Aqui Num mapa Pra gente pegar Basicamente Patente Tipo Que nem na Mirage A gente já tem 19 vitórias Vamos tentar pegar Global na Mirage E vou trazer pra vocês Uns videozinhos Sobre isso aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos vocês Espero vocês no próximo Vídeo Valeu Falou E fui